Os ritmos do Brasil, a dança, a música, as tradições regionais. O país é extremamente rico em manifestações populares e culturais. A aquarela brasileira é composta por uma variedade infinita de cores e sons. Maracatu, frevo, bumba-meu-boi, congado. De norte a sul do país, a música e a dança expressam a cultura e a alma do povo brasileiro. O programa Inclusão mostra agora uma série de manifestações artísticas feitas por habitantes de diversas regiões do país. Danças e ritmos como o frevo, o samba, maracatu e tantos outros. São Luís nasceu colônia e Alcântara imperial. Uma é patrimônio da humanidade e a outra é base espacial. Na ilha não tem ruínas dos nossos ancestrais, Mas tem sobrado de azulejo dos tempos coloniais. A mim, humilde maior, burguesa nunca foi, Mas quando chega o mês de junho é a capital do bumba-boi. Mas quando chega o mês de junho é a capital do bumba-boi. Nago, Nago, a nossa rainha já se coroa. Nago, Nago, a nossa rainha já se coroa. Nago, 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 a nossa rainha já se coroou Nago, 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 a nossa rainha já se coroou Nago, 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 a nossa rainha já se coroou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto